Olá, Luiz aqui. Ainda estou na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Perfeito, porque eu tenho um presente pra vocês. Um imédio pra retardar o avanço do seu problema. Boa. Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. Nos encontramos lá. Tchau. Beleza. Hum, salve, salve. Luiz me disse que... O que é isso? Não. Foi... A gente vai. Deixa eu só cumprimentar a galera primeiro. Salve, salve, galera. Beleza? Quem fala é CK. E a gente está aqui pra mais um vídeo. Agora, capítulo 7. Chegamos no castelo e vamos atrás da cura. Como vocês ouviram o Luiz dizendo. Então, a gente vai aqui tentar trocar uma ideia com ele. Galera, galera. Muitos corvos, né? É, eu sei. Deixa eu ver. Dica mercantil. Com tantas pistolas disponível, escolher a certa para você pode ser um desafio. Para sua sorte, preparamos uma lista das características especiais das nossas quatro opções incríveis. Tá. Punisher. Estabilidade e poder de penetração. Legal. É a que eu estou usando. Red Nine. Essa arma apresenta muita potência, mas tem o coice de um cavalo. Controle as rédeas dele. Beleza. Black and Tail. Seu tamanho é compacto, mas também ajuda a liberar espaço no inventário. Tá bom? Matilda, que agora está esgotada. É um pouco sem graça, mas com uma coronha que dá para eliminar o inimigo com uma rajada de três projéteis. Entendi. Tá bom. Deixa eu ir lá. Vamos fazer um salvamento aqui. Nem começou. Já estamos salvando. Em causa do castelo. Vamos falar com o rapaz aqui. Antes de eu falar com ele, já vamos montar aqui o nosso... Ah, não tem o tesouro. Não tem muita coisa, não. Duas vindas. Tem novidade aqui pra você. Sério? Olha, temos um tesouro castelo. Gostamos das ervas? Sim. Tem todo tipo de tranqueira no castelo. Cupom de uso único que dá acesso imediato a uma melhoria exclusiva de arma. Seja qual for o nível da sua arma. Legal, só que custa 30. Caraca, você tem. Ainda tem umas novidades que podem te interessar. Percebi. Ah, somente pra venda mesmo esse ônibus. Bicho ou luxo não faz diferença. Já o preço... Bom, é nossa escolha desse tipo. Vale a pena esperar coisas pra vender? Vale. Mas eu vou vender aqui. Pago um bom preço nisso aí. Essa chave aqui aparentemente não tem mais função nenhuma. Vamos ver o que tem. Olha que legal. Agora a gente tem mais snipers. O que você vê é o que eu tenho. Olha a back... Nossa! Magnum! O louco! O louco! Black and tail é boa, né? Como a gente viu lá. Receita para munição de Magnum. E eu vou ter que comprar, né? A Magnum é uma das armas mais fortes do jogo. Com o menor espaço. Com o menor espaço. Eu estou sem espaço para isso daqui. Só que se eu vender a minha sniper, talvez eu consiga pegar essa. Nossa, tadinha. Minha sniper custa tão pouco. Vai dar nem graça. Eu estou ligado que você compre o que for. Mas não é assim que funciona a vida, né? Deixa eu reparar a minha faca. Vou comprar aqui. Vou comprar a Magnum e a receita da Magnum. Vejo que você tem um gosto refinado. Arma não é só questão de atirar. É de carregar também. Você sabe do que eu estou falando. Pegue isso também. O conhecimento vai poder. Olha que legal. Já ganhei. Não precisei comprar. Eu comprei ela e eu ganhei o bagulho. Tá bom demais. Posso ajudar com algo mais? Claro que pode. Nossa, para melhorar ela vai demorar. Mas ela é boa, né? Cadê? Vamos lá. Vamos adicionar ela aqui num atalho. Ela é o número 5. E belezinha. Agora fabricar. A gente tem munição de Magnum. Interessante. A gente precisa de 17 pólvoras. Caracas. Tá bom. Fazer flechas. Tem muita flecha? Não. Agora eu tenho. Beleza. Joga aqui os pacotinhos. Depois a gente brinca mais. Fazer mais coisa aqui. A verde. Ah, agora eu vou achar um tesouro. Quer ver? Ah, bússola vintage. Tá bom. Vou aumentar e abrindo isso daqui, ó. Boas vindas. Tenho uma ótima seleção. Tá bom, né? Obrigado. Turbinar. A faca não dá. Nossa, dá pra aumentar a calcete. Nossa. Eu tô ligado, mas é caro, né? Se fosse mais gente boa. Não, eu aumentei. Não vai acabar morrendo, hein? Não vou nada. Vamos lá. Então vamos dar uma olhada. Olha aí. Vê, calma aí, calma aí. Ah, tá. Aqui eu dou o zoom, aqui, ó. Ali tem um tio. Ah. Verdade. Esse cara aqui foi o que invocou lá o gigantão, né? Também acho que não. O que que é isso? É. Não deve ser só decoração. Também acho que não, né? As defesas que os caras tinham comentado lá, né? Aqui tem uma galera. Acho que não vou fazer amigos por aqui. Também acho que não. As coisas só melhoram. Né? Ah, lembrei também da onde que é a voz dele. Verdade. Tá ligado a série Helsing? Da... Van Helsing, no caso. É... Da Netflix. Então... Ele faz a voz policial. Que era o ex-soldado, na verdade. O homem policial. Ah, eu tô sentindo que vai dar ruim. Como que é isso? Caraca, moleque! Uma só, velho. O... O... O bicho grilo me matou com uma só. Ataque de cima. Caraca, moleque. Calma aí. Ah, eu tô com pouca vida também, né? Faz... Faz sentido ele me dar uma só. Eu não me curei. Ele tá a última luta. Ninguém tá gostando. Mas... Por via das dúvidas, eu vou ficar com esse tag aqui na mão. Ah, morreu o Insta, né? Filantra, faca curta. Ganhar a faca curta. O que eu posso fazer com a minha faca curta? Ah, olha que legal. Eu posso fazer flecha também. Mas eu vou equipar ela. Em sítio. Beleza. Então, esse bicho esquilito. A gente vai lutear aqui. Comissão. Pegamos a água vermelha. Pegamos aqui. Tem alguma coisa pra cá que eu deixei passar? Não. Ah, não. Ah, não. Cagoeta. X-9. Calma aí, calma aí. Calma lá, galerinha. Vocês estão muito... Nossa. Calma. Calma aí. Não, 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 não. Não faz isso aqui direito, vai. É o out. Fica atrás. Pera aí. É o out. Ai. Nossa, é. Fica bem atrás. Ó. Nossa, tem um cara aqui na... Vai. Tancou uma bala de sniper na cabeça, cara. Tem um último aqui, né? Ai, seu sortudo. Pronto, resolvemos. Peguei as minhas flechas de volta. O que é que tá rolando aí? Ah, é esses malucos aí, né? Tem. Caraca, galerinha. Toma. Aí é uma boa que eles se matam com elas. Vou pegar para o pessoal vir ali, hein? Pegar mais bagulho. Tá bom. Nossa, errei esse tiro. Aí queima a roupa. Toma. Isso vai embora. Mais pobres. O que? Caraca, Zé Chico. O que você tá fazendo, irmão? Larga ela. Larga, garota. Larga ela. Larga ela, maluco. Tá louco? Vai levar a minha... O que o nome era? Bebe águia. Bebe águia, não. Nossa, o que eu tô fazendo na minha vida? Calma aí, calma aí, calma aí. Caraca, Zé Chico, ele não morre, Ed. Caraca, eu vou morrer, Ed. Calma aí. Tenho cura? Não tem, né? Ah, que pena. Tô bem, sim. Que bom que você tá bem, porque eu não tô. Viu? Viu como eu não tô? Não tenho cura. É possível desativar uma catapulta. É só matar um operador. Ok. Que bom, né? Que bom. Será que daqui eu consigo? Pera aí. É, daqui eu não consigo ver os operadores, não. Ah, mas ali eu consigo. Ali eu já me livrei de honra. Ó, tem um bagulhinho azul ali, ó. Caraca, eu sou bom. Ah, agora você se melogia, né? Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Você tá na frente? Ah, você achou que eu ia cair nessa, né? Achou que eu não ia tá ligado em você aí, né? Para com isso. Cadê? Mas tem alguma coisa pra tacar lá? Tem, opa. Calma. Não dá. Droga. Não vacilo. Faz o seguinte. Passa pra cá. Depois eu vou lá. Por isso que a gente se livrar desse a galera. Opa. Caraca, surto, mano. Fica, fica aí, não. Do nada. Noquear. Meu Deus. Ele é logo o Satanás. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Cara. Logo explodiram a Ashley. Pô, Ashley. Agora é a parte que a gente sofre por conta da Ashley. Porque a Ashley vai ficar morrendo. Preciso de bagulho aqui. Não vai dar muito certo. Eu tô ligado, tô ligado. Mentira. Eles têm catapulta? Eles têm, mano. De novo? Você me pergunta isso. Aí, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Esse daqui morre rapidinho. Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Tem muita... Tem muita... Não choro nem véu. Aí eu pego o item e já volto aqui. Porque esse cara vai estar aqui, ó. Não, vai atrás da garota não. Vai da garota. Tem tempo aqui pra ficar aqui brincando, não. Sai. Você tá bem? Tô bem. Sim. Cadê o operador? Como que eu mato o operador, gente? Cadê o operador? Nossa. Tô milp? Tô vendo o cara. Corre, filha. Calma, morre, não. Ah, achei. O operador, falta o outro. Cadê o outro? Cadê o operador? Não dá pra achar. O operador não pega? Não explode, né? Não. Cadê, 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 cadê? Calma, 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 calma. Agora sim. Incrível. Tá ligado, tá ligado. Agora eu consigo pegar esse operador aqui? Cadê? Cadê? Não dá. Ashley! Ashley! Ashley está viva? Não. Você está bem? Volta aí, Ashley. Volta aí, que tá fora. Olha aí, Ashley. Vamos embora. Como que eu vou passar aqui? Não abre. Não abre, né? Ah, eu tenho que mandar a Ashley por algum canto, será? Eu não sei. Calma aí, deixa eu ver aqui o mapa rapidão. Aqui não passa. Ali não passa. Porta trancada. Tentar voltar aí pelo portão, né? Mesmo já sabendo que o portão não vai dar certo. Merda! Trancado! Vamos ter que improvisar! Agora é essencial, é isso? Ah, olha só. Acho que já sei. Tem que ficar aqui, esperar o cara atacar o bagulho aqui. E explodir a porta. Será que é isso mesmo? Ou será que eu tenho que vir por aqui? Ah, meu, eu vou descer aqui, ó. Ashley, fala pra mim que você vai... Ah, tá. Ainda bem que você desceu. Eita! Agora a gente tem um canhão. Pra explodir aquela parada ali. Beleza, show de bola. Mais alguma coisa aqui? Mais alguma coisa aqui? Não, nada. Opa, mas temos aqui, temos coisas boas. Uma erva para fabricar cura. Temos o que? Faz para fabricar isso daqui. E é isso. Fabricar mais balas disso daqui. Fabricar o resto. Vamos subir. Acho que daqui eu consigo. Vamos abrir isso daqui. Vamos abrir isso daqui. Isso daqui. Abrir isso daqui. Pegar um bracelete. E show de bola. Pegamos tudo que tinha para pegar aqui. Acredito eu. Mas não, que tem algum bagulho ali, ó. Munição de sniper. Tá bom. Tem um bagulho azul pra cá, pra lá. Vamos colocar aqui. Vai quebrar. Opa! Fala aí, irmão. Tá só me observando? Esquisito. Espera aí, você. Esqui. Saia. Esqui. Próximo. Machucou? Não, eu tô bem. Que bom. Que bala! Nossa, olha os caras aqui. Pode, você pode andar e atirar ao mesmo tempo, né? Toma. Nada mal, hein? Pode se transformar não, chaco. Pera aqui. Bora. Você tá bem ativo? Tá. Tá viva, pelo menos. Tô de bola. Dinheiro. Dinheiro. Pegar. Falta. Olha só. Falta alguns bagulhos. Ó, tem bagulho azul aqui, ó. Pera aí, vou fazer o bagulho azul rapidão. Isso aqui, daqueles bônus, né? Os bônus são importantes. É bom que a gente até sabe. Vamos resolver o banco e marca no mapa, ó. Tem um ali. Conseguiu. Qual é o que eu vou seguir? Foi eu, né? Chico. Boa. E o outro é... Aqui dentro. Aqui dentro. Tem que descer lá de novo. E na correria, né? Acabei não vendo. Acabei não vendo. Completei. Mas aí, Ashley. Você não precisava passar por isso. Tá ligado? Não precisava descer aqui de novo. Não é nada. Vamos lá pra casa. Vamos subir aqui. E vamos embora pra casa. Pra casa não, né? O castelo do... Esse é o nome dele. Salazar? Saddler? Não, vai ter... Eu sei que tem o Saddler, mas... Não lembro. Acho que o castelo não é dele, não. O castelo é dos... Não lembro. É do molequinho, que na verdade não é um moleque. É esquisito. Pelo menos ele tinha um chapelão. Estranho. Inclusive, será que eu não conheço ele agora? É velho, né? É velho, isso aqui é velho, né? Boa, passamos uma parte... Difícil, né? Sabia que podia contar com você. Tenho uma ótima seleção à venda aqui extra. Eu tô ganhando. De onde tiramos esses artefatos? Hehehehe. Você não vai querer saber, pa. Nada mal. Obrigado. Aqui... Agora eu posso melhorar a magma. Se quiser sobreviver lá fora, é melhor do urinal o equipamento. Tô ligado, mas tá caro, né, irmão? Eu falo isso como se fosse fácil. Ah... Não, tô tranquilo. Vou dar essa grana aqui, ó. Putz, essa parte vai ser... Olha, é ele mesmo aí, ó. Falei. É ele mesmo aí, ó. Falei. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, senhor Kenney. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. Ramon. E permita-me ir direto ao povo. Quero que você entregue a garota aqui pra mim. Agora. Ah, ele tá assim, o chapeuzinho. É, vai nessa, Ramon. A garota fica... Comigo. Senhor Kenney. Senhor Kenney. Quanta nobreza. Ele sabe meu nome. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo serão abençoados com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pérdia de meu mestre, o tão sacro Lord Sackler. Olha a ideia. Então, obedeça a ti. Sim. Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade, agora que ele escolheu morrer. Eita! Eita uma bala em você, irmão. Você vai ver. Vixe, só que ele mandou... Mandou a galera do... Do diablo vim atrás de mim, ó. Fala, galera. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tem escudo, né? Calma aí. Isso aí não é justo, não. Calma aí. Nossa! Deu um tiro de magna no maluco, sem querer. Sai! Sai! Ai, quebrou minha faca. Nossa! Não consegui invadir. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, pessoal. Calma aí. Deixa eu usar isso aqui rapidão. Toma! Nossa, você viu? Deu um tiro de magna no cara, sem querer. E o cara explodiu. O que eu preciso fazer aqui? Ah, eu preciso de alguma coisa pra abrir, tá? Eu preciso de uma chave. Usar. Eu tenho a chave. Peguei uma barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Show de bola. Granada. Posso mandar ela fazer... Não sei nem por que eu vou mandar ela fazer aqui, mas tá bem. Sobe aí, filho. Cuidado. Calma aí. Enquanto isso, eu vou dar uma procurada aqui nos artefatos aqui rapidão. Fechado. Obrigado, obrigado. Ah, vou dar um rolê por aí. Você abriu ali, né? Obrigado. Opa, arva amarela. Temos coisas aqui, temos coisas ali. Pra cá mesmo que a gente tem que ir. Trástico elegante. Tá bom. Será que vocês são todos carregados? Todos que tem bala, sim. Por que vocês são todos carregados? Hum, hum. Procurei outro caminho. Já encheu outro caminho. Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado. Ai, galera. Nossa. 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 Eu vou ouvir uns barulhos aqui, hein. E eu não gosto dos barulhos que eu escuto, hein. Observações do zilador. Acordei no meio da noite, mais uma vez, por causa daqueles barulhos terríveis que vêm no porão. Somos de unhas arranhando as paredes. E os gemidos atordoantes de xingamentos. Aquele homem tem ódio o bastante para destruir este mundo. Uma vez ele trabalhou para o senhor do castelo como torturador. Como seu pai e seu avô faziam antes dele. É um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar. Mesmo dentro da família, ele era considerado especial. Ele realmente gostava do seu trabalho e tinha talento para isso. Seu dom era atormentar os outros. Suas habilidades logo atraiu o interesse do mestre. E quando ele o levou para a masmorra, não. Não consigo escrever mais. Não posso. Não quero ter de lembrar do que aconteceu lá. Minha cabeça não aguenta. Vai me destruir. Caracas. Recebi ordens para cuidar dele. Alimentá-lo. Descartar os desgéditos. Tudo isso enquanto ouvi aquela voz desprezível todas as noites. Não aguento mais. Já basta. Não vou mais tolerar nem mais uma noite neste castelo. Vou embora amanhã. Vou para bem longe. Para algum lugar onde aquela voz não alcance meus ouvidos. Caracas. Eu não tenho a chave. E eu já acredito que... Se vocês viram o trailer do jogo... Já até sei quem é o bicho, né? Não sei se chega a ser um animal, mas... É o... É o carrancudo. Peguei a chave. Cadê? A luz se perdeu. Entendi. Tinha que ser o Chaves. Ai. Olha para o lado, Leon. Olha ele aí. Que caracas. Olha como é o X. Ele se soltou. Ele se soltou, né? Agora eu vou lutar com ele aqui. Calma aí, ferinha. Calma aí, ferinha. Você é louco, meu? Tem que acertar o verme nas costas, né? Toma. Calma lá, Zé. Já foi? Ô, louco. A magna é potente mesmo, hein? Tomou só duas. É isso. A magna não é a magna, né? Meu parça. Pagaria até mais caro por ela, se eu soubesse disso. Caracas. Coitinha. Ainda bem que eu tô de magna, cara. Se não, você tá maluco. O cara ia me... Surrar. Não sei que tenha mais deles aqui, né? Aí, ferrou. Vendas. Vamos subir. Cadê a gente? Olá. Claro que sou eu, né? O que aconteceu lá embaixo? Ah, nem desconto. Nada. Mas a gente tem razão sobre os animais. Não era bem um animal, né? Mas... Para de cuspição, hein, menina. Vambora. O que eu tô... Enquanto. Tá bem? Olá. Mano, o jogo tá muito bem ambientado. Olha. Vinhos. Caracas. Ó. Coisa boa. Ó. Ah, e daí, ó. Ih, base. Eu só peguei só dois. Você acha que tem um por capítulo? Eu... Pulei vários. Perdi vários, na verdade. Acabei não achando. Mas tá legal. Pô, nem vou poder salvar. Depois de ter matado aquele cara. Olha. Olha isso aqui. Eu tô ligado. Bom, bonito, né? Ó a espada. No corpo do cara. Que da hora. Eu tenho que achar uma águia. Um cervo. E uma cobra. E aí, eu puxo isso aqui. Ai, fez merda, hein? Pólvora. Onde eu tenho que ir? Passo ideia. Não abre. Não abre. Ah, que bom. Ó, vamos ver. Ó, tá precisando de uma espada aqui. E aí? E aí? A espada dourada. Ó. Ah, entendi. Aposto que dá pra soar os bombos atirando neles. Eu tô ligado. Ah, olha só. Obrigado, moça. Você me deu uma boa ideia. Mas antes disso, eu quero liberar isso daqui. Isso daqui é o outro, ó. Aqui vai ser o dourado. E esse aqui é o de bronze. Não? Ah, tá. Eu vou ter que abrir aqui primeiro, tá. Então, tá bom. Ah, vamos lá. A gente tem aqui... Calma aí. A gente tem... O pássaro. O cervo. Que tá aqui do meu lado. E a cobra. E eu peguei a espada. Pra passar ali na porta. Poderia ser legal. Imagina eu lutar de espada contra os bichos. Que da hora. Na verdade... Aqui a espada de sangue é aqui. Espada de sangue. E aqui a gente coloca... A espada de ferro. Não. Não. Ó. Aqui tá de bronze. Enferrujado. Ah, tá. Entendi. Enferrujado. Enferrujado tá aqui. Estão contando. Viu? Estou de bola. Viu? Espada de ferro. De ouro. De sangue. E de... Enferrujado. Vamos aí. Mais alguma coisa aqui. Não, né? Uma cobra. Ô, cobra. Pala. Peguei a cobra. Cilete dourado. Só ver se eu não deixei nada pra trás. Tô sentindo aqui. Vem com tanta... Eu vim dali. Tanta coisa aqui que eu... Não... Nem certeza aqui, ó. Alguma coisa aqui. Interessante. Não dá pra tocar de novo. Tá bom. Não dá pra tocar de novo. Só gastei bala à toa. É isso. Teoricamente... Pra cá. Chegamos no castelo. Ah, aqui a gente tem mais um. Ah... Ó, aqui a gente tem também outro. Pode pular daqui pra lá. Essa é a mesma sala de antes, né? Claro que é. A gente deve ter dado a volta. Uhum. A gente tava lá embaixo. Agora vamos descer a escada. E agora a gente pode subir a hora que a gente quiser. Beleza? Beleza. Agora a gente tem que tocar isso daqui. E... E achar a cobra. Aí deitar o cervo. Toda é uma volta. É... Desculpa aí, moça. Mas... Vou voltar com você. Eu vim te encontrar. Mas se ele foi pro outro lado, né? Uma pena, né? Vai ficar aí. Eu não vou ler por aí, né? Ah... Interessante. A gente pega a ampulheta dourada. Cabe isso aqui. E... Vai embora. Aí agora a gente pode subir aqui. Só que antes eu vou falar com o vendedor aqui. E salvar, né? Que eu passei... Bastante coisa. Bracelete. Isso, isso. Barra de ouro que vale mais do que dinheiro. E o berívio vermelho. Eu não vou... E a chave na masmorra também. Que eu não vou usar pra mais nada. 72 caras. Agora... Agora sim. O dinheiro no bolso ou a vida? A escolha é fácil. Mas é o seguinte. Vou vender um sniper por questão de espaço. Obrigado. Eu vou comprar isso daqui. Tá ligado, mas... Relaxa, cara. Relaxa. Relaxa. Pô, gente. Fica aqui. Não. Vai. Vem. Foi, ó. Show. Coube. Não coube? Essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça a pá. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Black Tail é uma pistolinha de capacidade melhor do que a minha. Cadê? Deixa eu ver. A minha tem 1.4, 18 de munição, velocidade de recarga. Boas mãos, parceiro. Essa daqui ela já tem... Posso ajudar com algo mais? Ela é bem melhor do que a minha. Porque a minha... Ela já tá no 1.4 no mínimo, tá ligado? Essa daqui ela começa já com 1.4. Então ela acha bem melhor do que a minha. Vamos comprar essa. É que a outra, a Punisher, que é a que eu tô usando, ela tem bastante penetração. Mas eu vou vender ela. Pra eu deixar a outra no máximo. Que eu acredito que a minha Black Tail, se eu colocar ela no máximo... É questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Estamos começando a entender seu gosto. Cuida bem da arma, parceiro. Tenho uma ótima seleção a venda aqui, estranho. Beleza. Vou nem comprar. Vou comprar, vou comprar. Não tenho cura. Melhor estar bem precavido. Volte sempre. Show de bola. Então agora a gente vem aqui. Dá um atalho e coloca isso daqui aqui. Ela é bem melhor do que a outra, né? Então já é uma boa vantagem. Isso daqui dá pra gente fabricar o quê? Munição de metralhadora. Munição de fuzil de precisão. Granada de luz. Como assim te zoaram, filho? Pular por lustres? Sério? Quem é que faz isso? Virou minha mãe agora? Bora. A questão não é pular por lustres, moço. Aí é pra você registrar. Coloca aqui. Aí pegar isso aqui. Essas. Stingray. Bom. Inclusive deixa eu dar uma olhadinha nela aqui. É a mesma mira ruim que eu tinha antes. Porém, uma arma boa. É uma coisa que tem. Opa. Granada de mão. Ok. Alto palantes. Nossa, eu esqueci da minha coca. Saudações, senhor Kenny. Pronto para entregar a garota? Esse cara de novo não. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações pra você. Será? Sem mais delongas. O cavaleiro galante protege a linda princesa. Tá falando, cara. Fazer um negócio? Não tem nada. Vamos abrir aqui, né? Além, a gente precisa de uma rota de fuga. Sempre bom deixar as portas abertas. Agora a gente vai ir pra cá. Ele falou que ele preparou uma atração pra gente. Eu não quero nem ver o que vai rolar aqui. Eita! Oi? Beleza. Tá, precisou de alguma coisa aqui. Percebi. Onde que eles estão vindo? Ah, esse mundo aqui. Beleza. Percebi. Nossa. Caralho, acertou logo ela. Claro que machucou, mano. Calma aí. Deixa eu ajudar a mina. Ô, galera. Calma aí, calma aí. Deixa eu ajudar a minha. Não, cara. Sai daqui, cara. Deixa eu salvar a menina. Vai. Toma. Nada mal, hein? Tomei um fogarelo, né? Tomei um fogarelo, né? Toma. Desculpa. Toma aí. Bom, que a troca de arma tá bem mais rápida, né? Aí, ele virou. Toma. Ai, eu vou morrer. Nossa, quase que eu morri agora. Ótimo. Eu vou juntar. Vou preparar a bala de Margnon. Que o próximo boss vai ser necessário. Você tá legal? Não, tem esperado. É, relaxa. Tá acostumado. Eu faço isso todo dia. Toda segunda de manhã. Vou pegar só umas munições aqui, porque tá... Tá complexo. E esse petróleo aí, galera? Entendi, não. Música de prisão. Petróleo rolando. Ah, tem a galera aqui embaixo, né? Olha só. Vamos brincar de... Nossa. Nossa. É, nossa, nossa, né, moço? Ai, tem mais um aqui. Fishing. O que eu ia falar? Não acho bala de 12 nem ferrana, eu achei. Bala de fuzil. Ah, entendi, eu preciso de alguma coisa para girar essa parada aqui. Agora, aonde eu pego isso? E aí que está o segredo. Achei. Só que antes que eu pegar, peraí, deixa eu fazer um negócio. Carregar. Está ligado, está ligado. Até a princípio... Vamos usar aqui. Ai, moça! Olha os caras vindo, olha os caras vindo. Cuidado! Caraca, nossa! Da hora! Vai nem sentido isso, mas está bom. Ai, ai! Cadê o cara? Ah, está ali, olha. Tacou fogo. Os caras são muito fortes aqui. Vou ter que usar o meu spray, senão eu acabo morrendo aqui. Vou usar isso aqui para fabricar. Não dá para fabricar bala de magno ainda, mas está bom. Será que eu consigo fazer mais granadas de atordoar? Consigo, assim. Eu consigo matar eles mais fáceis na próxima. Não consigo fazer mais alguma coisa? Consigo, mas eu não vou gastar isso aqui, não. Beleza. Ai, toma! Calma! Sabia! Se não gastar muita bala pra matar esses caras. Talvez a outra arma fosse melhor. Opa, peguei munição pra maio e não duas. Ótimo! Tava precisando. Agora vamos usar isso aqui. E vamos embora. Pô, tranquilo, tranquilo. Tá fácil, mas não tá difícil. Tá, tipo assim, tá interessante. Não tá... Não é uma questão... É fácil, né? Não tô morrendo que nem louco. Como eu tava antes. Ali. Essa música de tensão é muito tensa, né? Eu sinto que toda hora vai aparecer um bichão muito louco atrás de mim. Talvez aconteça. Talvez aconteça. Pegando aqui, temos um poço artesiano. Beleza. Mais munição de fuzil. Beleza. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Aí eu vou mandar ela girar lá em cima. E aí eu tenho que proteger ela enquanto isso. Entendi. Vai lá. Mexe. Vai, vai. Vamos. Não cobertura. Não para. Pô, atirar no modo... Sabe o que eu falo? Atirar no modo do teclado aqui é bem mais fácil. Bem tranquilão. Beleza. Agora que ele é ali. Cuidado. Vamos. Calma, calma. Calma, calma. Calma, biscoitinha. Calma. Pô galera, isso começa a me complicar né Para de correr atrás da menina Era esses malucos na balada correndo atrás das meninas Peraí Larga ela, larga ela Larga ela Próximo Sacão esse Não, tá ligado né, tá difícil né Calma lá, calma lá Sem a sniper, muita coisa, ainda vai que comprar esse sniper aqui que é mó forte Agora vamos lá, peraí Fazer munição de pistolinha cara Deixa eu ver, acho que aqui eu consigo fazer munição de cusil Boa Boa Ok agora eu não consigo fazer mais a de Magnum, vai fazer a de pistolinha, Magnum vai ter que ver se em outra hora Acho que quase sem bala Pascou Quase sem nada Valeu Recarrega tudo Porque se eu for encontrar um chefe Porque se eu for encontrar um chefe agora eu estou muito enrolado porque eu estou sem nada Direito Direito Gastei muito recurso Acho que agora eu vou encontrar o Luiz Mas Ficou para encontrar um pátio né Aqui parece um pátio Está muito ofegante para quem falou que está bem Perce ou não Vem 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 Vai lá Abre a portinha para nós Deixa eu agora Ih, sabia Imagina Algo ia acontecer Tudo bem? Ahhhh Acho que sim Vixe, está ficando mal Inves de se preocupar com ela Devia se preocupar em se salvar Seu cordeirinho todo Eita Temperança, criança Ashley Espera aí Merda Tem que achar ela de novo, cara E agora E agora sim a gente encerra o capítulo 7 Que foi um capítulo longo né Comparado com os últimos dois Quero saber o que vocês estão achando Comenta aí embaixo Caso vocês tenham gostado Deixe aquele like Compartilha com seus amigos E a gente se vê no próximo vídeo Que eu vou deixar aqui do lado Caso já tenha saído aqui no canal Beleza? Um grande abraço para vocês Valeu Falou É nóis Fui Tchau Tchau